Olá coração! O vídeo de hoje é de produtos reprovados, tá? Eu vou estar falando de duas marcas Lembrando que às vezes o que não é muito legal pra mim, o que não deu certo pra mim, pode ser que dê certo pra vocês Então não deixe de deixar o comentário aqui de vocês que eu quero saber a opinião Se vocês já testaram um desses produtos que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Eu vou estar falando de duas marcas, da Avon e da Eudora Primeiramente a Avon, durante muitos anos eu fui revendedora da Avon E já há bastante tempo que eu não uso nenhum batom da Avon, tá? Por volta aí de uns 5 anos Porque eu acho que eles não tinham uma pigmentação e eles não duravam tanto tempo assim na minha boca Lógico, o tempo passou, eles mudaram a embalagem E me chamou a atenção que eles lançaram esmalte, esmalte, batom mate Vocês sabem que eu amo batom mate Então eu fiquei bem curiosa pra testar O preço tava por volta de uns 22, 23 por aí, tá? Quando eu comprei E tinha uma promoção, comprando dois batons, cada um saía por 10 reais Então eu e uma amiga minha do serviço resolvemos comprar Então ele saiu 10 reais Então primeiramente eu vou começar a falar da embalagem Eu gostei da embalagem, tá? A Avon sempre tá renovando as embalagens Tem muitas embalagens bonitas E você enxerga a cor do batom por aqui Esse daqui é o Fuxia Mate, tá? Eu não sei se a câmera vai focar direitinho É um rosa, vocês sabem que eu amo batom rosa E ele é assim Aqui na bala ele tá bem escuro Mas na boca ele fica um pouco mais claro do que tá aqui, tá? Eu não vou fazer a aplicação dele Eu vou fazer só o swatch E eu vou explicar o porquê, tá? Então essa aqui é a cor dele Ó Ele fica um pouco mais claro do que na bala E o que eu achei desse batom Ele tem uma pigmentação não tão intensa assim Que na primeira aplicação você já consegue uma cor vibrante, tá? Mas ele cobre bem os lábios Ele não fica mate Aquele mate que eu amo de paixão Mas ele fica sequinho nos lábios Só que Aí vem o problema Ele ressecou demais os meus lábios Ao longo das horas que eu fui testando ele Eu senti meus lábios muito ressecados com eles E assim Eu hidrato bem os meus lábios Tanto de manhã como à noite Porque eu uso muito batom mate E realmente os batons mates Tem tendência a deixar os nossos lábios um pouco ressecados Mas quando eu usei Por duas vezes que eu fiz o teste com esse batom Eu senti que ele ressecou além do que seria normal nos meus lábios, tá? Então ele ressecou bem os meus lábios E uma coisa que foi muito chata Eu senti meus lábios arder com esse batom Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não uso os batons da Avon E acabou desacostumando Eu não sei se tem essa possibilidade Porque assim, eu já testei várias marcas de batons Por três reais, por dois e pouquinho Até os mais caros E nenhum dos batons da minha coleção Eu tenho essa sensação com o batom mate da Avon Ele chega a arder, fica ardendo meus lábios E durante as oito horas Que geralmente é esse tempo que eu faço os testes com meus batons Que é durante o meu serviço Eu tomo água E quando eu tomava água Eu dava uma aliviada Dali meia hora, uns vinte minutos Começava a arder novamente E eu percebi que na luz do sol Essa ardência nos lábios Se torna mais consistente? Mais consistente? Não Mais forte E arde muito mais E resseca os meus lábios Eu não sei se é alguma coisa na fórmula, tá? Mas isso aconteceu comigo Dei uma pausa aí de umas duas semanas Eu achei que eram meus lábios Não Continuei usando outros Hidratei bonitinho, tudo direitinho Fui fazer o teste de novo E não deu certo Ele realmente, tá? Ele dá essa ardência nos meus lábios E fica um tempo Vai, aí eu bebo um pouco de água Dá uma parada Volta de novo E na luz do sol aí Que ele arde mesmo, tá? E eu até queria, menina Se vocês já testaram esse batom da Avon Mate Tenho uma opinião diferente Vocês não sentem essa ardência nos lábios de vocês Por favor, deixe aqui nos comentários Eu não sei se foi algum problema Que veio no meu batom Ou se realmente Alguma coisa na fórmula Que não deu certo comigo, tá? Então não tem como eu usar esse batom Ele resseca demais a minha boca E arde muito, 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 muito Que incomoda Eu não consegui fazer o teste de duração do batom Porque assim que eu cheguei em casa Eu gosto de almoçar Para ver se o batom vai sair tudo Para falar para vocês Que batom sai, tá? Mas não Me incomodou tanto Que eu tive que remover o batom Então infelizmente O batom mate da Avon Para mim não deu certo Eles ressecam minha boca E arde muito minha boca Então essa é a minha opinião Então essa é a minha opinião Sobre o reprovado batom mate da Avon, tá? Outro batom da Avon reprovado É esse aqui Que é daquela linha dos batons em gel Esse aqui é o Carmin Mistério, tá? Eu não comprei esse batom O que que acontece? Eu fiz uma troca Minha amiga Marisa comprou ele Marisa, um grande beijo Ela comprou ele e ela não gostou Tá? Da cor Ela achou que a cor não tinha nada a ver com ela E como eu gostei da cor Então a gente fez uma troca Eu fiquei com ele E eu dei um outro batom para ela, tá? E essa cor A cor é bonita Falei que é a cor Carmin, né? Essa cor aqui, ó Ele é um meio Não sei direito dizer que cor que é, ó Ele fica mais claro do que na bala também Já vi meninas falando que essa linha desses batons em gel Eles não tem uma pigmentação tão intensa Eles ficam bem clarinho Mas esse eu achei que tem uma pigmentação legal Ele é bem pigmentado Dá uma cobertura legal nos lábios Mas o problema tá no gosto do batom Ele tem um cheiro forte Um cheiro até eu acho gostosinho Mas, gente Na hora que aplica o batom Fica esse gosto na boca o dia inteiro Não sai o gosto E é uma coisa que, assim Eu acho que quando você tá com o batom Você não tem que ficar lembrando Que você tem que tá com o batom Ele tem que ficar confortável E você esquecer que você tá de batom E esse não Você fica lembrando o tempo todo Por causa desse gosto Eu acho que fica um gosto ruim na boca Já vi várias meninas fazendo resenha Sobre esses batons Falando também que sente esse gosto ruim Que não gosta por causa do gosto Então eu não gostei Porque eu tenho um batom aí Que tem cheiro de uva De babalu de uva E na hora que você aplica Não fica com gosto na boca Fica tranquilo de boa E esse não Fica o gosto te lembrando Que você tá com o batom Não achei que ele tem uma fixação boa Ao longo das oito horas De eu ficar falando Que eu falo muito Ele vai perdendo pigmento Eu fiz o teste Bebendo água Ao longo do dia E ele vai perdendo pigmento Vai ficando meio falhadinho Vai ficando mais claro Como eu disse pra vocês Eu não tenho saco Pra ficar lá Reaplicando E eu acho feio Quando o batom tá saindo Fica Meio Como que eu vou dizer Perdendo pigmento Apagado na boca Parece que você Dormiu com o batom E perdeu a cor do batom Eu não gosto Eu acho feio Pra quem gosta De aplicar beleza Eu não gosto De ficar aplicando O tempo todo Por isso que eu amo Batomate Então assim Não achei que tem Uma fixação boa Ele tem Ele desliza bem Deixa os lábidos Bem Assim Bem úmidos É uma consistência Diferente Em gel Do que eu tô acostumada Do que eu já testei Então assim Pelo gosto Que fica na boca E pela fixação Da cor Reprovado Eu não gostei Tá Não gostei mesmo Se alguém testou Tem uma opinião diferente Por favor Deixe aqui nos comentários Tá E agora Eu vou falar Dos da Eudora Tá Primeiramente Eu vou falar Do que eu gostei Tá Eu tenho um Aqui que eu gostei E como é só um Então eu vou aproveitar O vídeo Pra poder estar falando dele É da linha Eudora Soul Kiss Me É um batom mate Ele vem nessa embalagem Eu achei a embalagem Bonitinha Mas não é minha embalagem Favorita Eu gosto que quando o batom Aparece aqui em cima Vamos pegar um Pra mostrar aqui Tipo assim Dá pra você ver ele Porque quando tá Entre os outros batons Fica mais fácil De visualizar Tá E ele não aparece Vem nessa caixinha Super fofa Eu sou Já falei pra vocês Que eu sou a doida Da embalagem Eu não joguei fora E não vou ter coragem De jogar O nome vem na embalagem É rosa marcante O nome desse batom E é esse que eu estou usando É um rosa bem bonito Eu gostei da cor Tá É esse aqui Deixa eu mostrar aqui Bonitinho pra vocês Ele é bem pigmentado Tá Ele é fácil de aplicar Ele desliza bem Ele não é totalmente mate Seco Da maneira como eu gosto Mas ele fica sequinho Nos lábios Tem uma fixação bacana Uma duração bacana Eu tomei água Ao longo do dia E ele permaneceu Bonitinho direitinho Só a mesma hora Que você for comer Que aí o batom vai sumir E ele vai sair mesmo Tá Mas eu gostei Muito dele Tá Então assim O preço Eu paguei 14 reais Na época Achei o preço Meio salgado Kelly Mas 14 reais Salgado Davo é 23 Mas meninas Eu tenho batons Com preço muito mais barato Ou até com preço Igual a esse Que a qualidade dele É realmente a qualidade Que eu amo Que é ficar bem sequinho Mesmo nos lábios Tá Então eu acho Que 14 reais Pelo tipo de batom E pelos que eu tenho Que tem batom Muito mais barato Realmente mate Eu acho um pouco caro Tá Então é esse Eu gostei E o que eu vou falar Sobre o que eu não gostei É esse aqui Também vem É da mesma linha Eudora Soul Vem na caixinha também Super linda Que é essa aqui Super chiquete Uma doida Na embalagem E meninas O que que diz aqui Batom líquido De efeito mate Vamos ver Se a câmera foca Foca coração Aqui tá dizendo Não sei se tá dando Pra ver Tá Mas batom De efeito mate Quando eu vi Eu fiquei doida E quis o batom Já faz um tempo Tá Que eu comprei ele Um bom tempinho E aqui tá o preço Eu paguei 19 reais Preço Bem salgado Então vamos primeiro Falar da embalagem Tá A embalagem Essa daqui É bem bonita E olhando aqui A cor é muito bonita Bem tensa E aqui diz Que é Rosa autêntica O nome da cor Eu vou fazer a aplicação E vou explicar pra vocês O porquê Esse batom Pra mim É reprovado Então eu vou remover aqui Com o lencinho Então vamos lá Esse eu não vou fazer Muita meleca Né Ó Tá vendo É bem facinho De remover Nem dá trabalho Então a hora Que você come A gordura do alimento Com certeza Vai fazer o batom Sair todo Tem uns batom Que pra tirar Menina Dá trabalho Calma Que senão Eu vou tirar Toda a maquiagem Então vamos lá Removi E agora eu vou fazer A aplicação Do batom líquido Que diz ser De efeito mate Da Eudon Então vamos lá Primeiramente Vamos ver o cheiro Né O cheiro Até que não é ruim Tá O aplicador dele Eu achei bem Diferente Vamos ver se eu vou Conseguir mostrar Aqui pra vocês Ele é assim Ó Kelly Solta esse espelho Então o aplicador Ele dele é assim Ele é meio Compridinho Mas ele tem Como se fosse Um buraquinho No meio Ó Tá vendo Como se fosse Uma pazinha Que diz Facilitar Na hora Da aplicação Do batom Então eu vou Aplicar E vou contar Pra vocês O porquê Que esse batom É reprovado Pra mim Tá Então vamos lá Aplicar Ficar aqui quietinha Porque eu Pra aplicar batom Sou um desastre Eu sempre tenho que dar Uma borradinha Senão não é eu Vamos lá coração Agora eu vou aplicar Na parte de cima Ele tem a consistência Mais líquida Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Ele tá manchado Gente Como é ruim O batom Quando ele começa A manchar É muito ruim Aí você quer aplicar Mais pra consertar Cada pior A situação Vamos lá Vamos lá Que eu vou explicar Pra vocês O porquê Esse batom Pra mim Ele é reprovado Tá Deixa eu ver aqui Meninas Ele não seca E eu fiquei muito triste Porque eu paguei Dezenove reais Na embalagem Diz que o batom É de efeito mate E de mate Ele não tem nada A sensação Que você fica nos lábios É que você tá Com o batom cremoso Só que de vencer Na bala Ele é em líquido E olha isso Ele fica com efeito Molhado Eu não sei Se tá dando pra ver Perfeitamente Espero que esteja Mas olhando aqui Você vê Que ele tá Bem úmido E até parece Na parte de cima Que ele tá até manchado Então pra mim Ele é um batom Líquido Apenas Ele não é mate Em nada Ele não é fiel A cor do que tá aqui Ó Ele fica bem mais claro Tá A cor eu até achei bonitinha Mas eu acho que assim Se eu me proponho A pagar um preço caro Pelo produto Dezenove reais Tá Porque tem batons Eu tenho batom de cinco reais Que realmente mate Ou os da Ricoste Por exemplo Que é dez reais E realmente são mate Então quando a gente Se propõe A comprar um batom Batom mate É porque a gente Realmente gosta de batom mate Senão a gente não iria Comprar um batom mate Então o que a gente espera Que realmente o produto Atinge a nossa expectativa E seque Nem se fosse pra secar Como os da Max Love Por exemplo Ou os da Yes Que eles não ficam Totalmente mate Mas eles ficam sequinhos Nos lábios E fica super confortável Esse eu não tenho Essa sensação De que ele tá sequinho Eu tenho a sensação Que ele tá Molhado Como se fosse Um gloss E eu fiquei muito triste Tá Pelo preço E porque eu tava Tão empolgada Eu achei que a qualidade dele Fosse ser a mesma Desse daqui Mas é diferente Então assim meninas Se vocês testaram Esse batom líquido De efeito mate Como diz que não é Da Eudora Deixa a opinião De vocês aqui Porque é muito importante Eu gosto de ouvir opiniões Eu gosto Desse tipo de vídeo Porque as vezes A gente acaba Se identificando Com algum produto A gente vê uma Duas Três pessoas Falando que aquele produto Não é aquilo Que a gente imaginava E a gente acaba Economizando E comprando um produto Que realmente vale a pena Que realmente é aquilo Que a gente esperava Então essa Lembrando que essa É a minha opinião Pode ser que você goste Que você tenha Uma opinião diferente Por isso deixa aqui Nos comentários Que eu quero ouvir A opinião de vocês Mas na minha opinião Ele não atingiu A minha expectativa Ele não tem nada a ver Com o batom mate Então é isso meninas A minha opinião O reprovado Batom líquido Que não é Para mim Na minha opinião De efeito mate Da Eudora E os dois batons Da Avon O mate E o Ingel Então é isso meninas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu queria mostrar O esmalte Que eu estou usando hoje Que eu achei Lindo, 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 lindo Olha que esmalte lindo Que cor É esse aqui Da Bruna Marquezine Degradê Logo eu vou colocar A resenha Lá no blog dele Estou testando Essa cor hoje Eu achei que está Tão lindo Tão bonito Que eu queria Dividir com vocês Então é isso meninas Muito obrigado Por vocês Que estão inscritas Aqui no meu canal Se você ainda Não é inscrita Não deixe De se inscrever Qualquer dúvida Deixe aqui No comentário Se você ainda Não conhece o blog Não deixa de passar por lá Porque sempre tem novidades Sempre tem coisa bacana Um grande beijo Muito obrigado Coração Até a próxima Tchau 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 Tchau